Olhem, a política está entremeada em toda a nossa vida. As mazelas que nós enfrentamos de ordem da saúde no enfrentamento da pandemia, as mazelas que nós enfrentamos de ordem econômica com parte da população ruendo o osso e comendo o pé de galinha para escapar da fome, parte da população amargando o desemprego há vários anos, alguns, inclusive, estando desalentados, ou seja, não tendo mais esperança de arrumar emprego, já desistiram de procurar emprego, essas mazelas todas são consequências de nossas escolhas políticas e, consequentemente, das escolhas que os políticos que nós escolhemos fazem. Mas um político merece o meu aplauso no dia de hoje. É o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil. O prefeito de BH suspendeu o início das aulas para crianças de 5 a 11 anos de idade por mais duas semanas na expectativa de aumentar a vacinação nessa faixa etária, BH que vive um surto incrível da variante Ômicron, e o prefeito com essa atitude demonstra empatia, demonstra preocupação com as crianças que ainda não receberam as doses de vacina para se protegerem da variante Ômicron. Ele tem recebido críticas, inclusive, de especialistas da área da saúde, aqueles especialistas que dizem que a escola é um ambiente seguro. Eu concordo que a escola é um ambiente seguro, é um ambiente necessário, mas é um ambiente seguro para quem está vacinado, para os professores, para os auxiliares de educação e para os alunos acima de 11 anos de idade que já receberam, em sua maioria, inclusive, as duas doses da vacina contra a Covid-19. A escola é um local de aglomeração. A escola é um local onde a transmissão do coronavírus pode ser potencializada, sim. E no universo de crianças que ainda não receberam vacina contra a Covid-19, penso eu que seria uma atitude extremamente prudente se adiar por duas semanas que seja, três semanas, quatro semanas, o início das aulas. Na minha opinião, esse início das aulas deveria, inclusive, ser adiado para após o carnaval, dando tempo para imunizar a ampla maioria das crianças de 5 a 11 anos de idade, ao menos com a primeira dose do imunizante da Pfizer. Isso daria uma condição de uma grande redução da circulação da variante Ômicron dentro das escolas, e mesmo que ela cause uma pequena mortalidade em crianças, nós não podemos negligenciar a morte de uma única criança que seja tendo uma forma de prevenir a doença que é a vacina. É bom nós termos consciência. Acredite na ciência.